Estamos no Parque Estadual do Tinga, lugar ideal para praticar atividades físicas, principalmente caminhada, corrida ou passear de bike. Neste caso, quem quiser pode alugar uma bike aqui mesmo. Há também as opções de fazer trilhas, rapel e passeio de boia no riacho. Porém, se você não quiser fazer nada disso, só apenas passear com a família e bater fotos, fique à vontade. O Parque do Tinga possui um estacionamento interno para quem chega de carro. Para quem quiser conhecer o parque quando vier a Belém, deixaremos mais informações e curiosidades na descrição do vídeo. Convidamos a todos a desfrutar e conhecer o parque conosco. . . . . . . A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí